Pênalti para o PSG! E agora vamos ver quem vai bater, né? O Neymar tá com a bola. E o Cavani deixou para o Neymar. Lembrando que se o Cavani cobrasse, se o Pênalti fizesse o gol, ele já passaria hoje a ser o maior artilheiro da história do PSG, passando o Ibrahimovic. Vai para o Neymar!